Em Santa Fé do Sul, os médicos da Santa Casa da Cidade estão paralisados, viu? Os profissionais reivindicam reajuste nos salários. Segundo a categoria, isso não acontece há pelo menos cinco anos. Apenas casos de urgência e emergência estão sendo atendidos no hospital. Nem os pacientes com planos de saúde estão recebendo atendimento. Novas internações também não estão sendo feitas. A paralisação das atividades, segundo os médicos, é porque a categoria não recebe reajuste há cinco anos. Eles querem que o valor pago pela hora de trabalho seja elevado de R$ 80 para R$ 119. A Santa Casa de Santa Fé do Sul tem convênio com os municípios de Três Fronteiras, Santa Rita do Oeste, Rubinéia, Santa Clara do Oeste e Nova Canaã Paulista. De acordo com o provedor do hospital, duas reuniões com os representantes dos médicos da Santa Casa e da Prefeitura irão acontecer ainda hoje para tentar chegar a um acordo. A situação das Santas Casas aqui na história é delicadíssima. A gente já mostrou outras Santas Casas aqui da região com situação complicada por conta da questão do caixa, mas essa é mais uma. E essa impacta ainda mais, pessoal, justamente pelos convênios de atendimento com as outras cinco cidades que o Guilherme citou para a gente. Por isso que deixa a situação ainda mais delicada. A Santa Casa, inclusive, atende por convênios médicos, mas mesmo assim os atendimentos particulares também não estão sendo feitos. Ou seja, a situação está bastante delicada e a gente está de olho nessa história também.